Ah, apaga tal, apaga tal, você nem imagina o que está a acontecer. Está a ver aquelas máquinas, as máquinas dos brinquedos estão todas a acusar cansaço e estão todas a parar ao mesmo tempo. Calma, calma, tudo se resolve, vamos lá ver, qual é o problema, é verdadeiro. E a máquina de embargar os brinquedos está a de embargar tudo, menos os brinquedos. Os presentes estão a acusar cansaço e estão todas a parar ao mesmo tempo. Calma, olha, eu vou-te dizer uma coisa, estou farto de dizer que temos de comprar uma máquina nova, todos os anos acontece a mesma coisa, já o ano passado aconteceu. Ora, vai ali assim e carrega no botão vermelho. No vermelho? No vermelho, vá. Sim, no vermelho! Já está, Pai Natal! Pronto, então olha, agora tu, para cá, traz aí o seu óleo, porque é para ver se... Exatamente, o óleo, vai lá pôr o óleo na máquina, quando deve ser... Mas esta amortilha está-me a desaparecer nas mãos! Mas não vejo que é mágico. Ah é? Claro que é, senhora. Então, agora é. Ah, Pai Natal, já carreguei no botão vermelho, e agora, e agora? Agora vais puxar a alavanca para baixo, vai lá buscar a alavanca, vai! Olha a alavanca, a verde ou a amarela para tal? Ah, a verde. A verde, já está! Ah, olha, vê lá se consegues pôr uma correia nova na máquina. E pode ser esta correia aqui, está a brilhar ainda nova, de certeza, não é? É, a nova e a eucalibre, vai para o outro lá pôr. Então vou, vamos perto da correia! É! Já está! Já está! Pronto, vejam lá se está a funcionar. Ah! Está tudo a funcionar, Pai Natal! Está? Sim, agora está! Está! Hum, mas se calhar a mulher a pôr uns pauzinhos mágicos aqui no comando, porque isto também é preciso ter alguma magia. Ainda não está a funcionar. Agora vejam lá se não está a trabalhar. Está, está, está! Está, está! Vamos lá ver! Oh, doentes, vocês vão para o vosso lugar de trabalho, vão trabalhar, deixem-me descansar aqui um papo. Tudo funciona, tudo funciona. Isto não calma, o Natal vai lá. Lá, vão lá ao vosso trabalho. Até já, Pai Natal, até já, até já! Ah, agora está a trabalhar muito bem. Claro, tudo funciona bem quando há confiança.